Abertura Abertura Eu fiquei contente Fiquei obrigado Cantei um versinho Dos cabelos andados Ela também tinha os cabelos cachados E esse navigation Me chamou de um lado Perguntou se eu era sorteiro ou casado Por isso é que eu digo Que um rapaz sorteio Pra gozar a vida Deve ser violento Viajarei vagado sem gastar dinheiro Se quer namorada tem até os mireiros Entra no salão com os olhos mordeiros O cantar sereno de dois companheiros Na mais bonitinha bate o desespero Da minha noite em diante está no cativeiro Menina, menina, você se aperica Peixe de bobagem, laguimão de triga Casa com o violeiro é pra viver de briga Você se aborrece da própria cantiga Pra largar não pode, porque Deus castiga Pois a sua violeira não faz nenhuma dica Tome Deus conselho e avise suas amigas Que toque de viola, não enche a barriga Eu falo a verdade não é intimação As festas eu pego a viola na mão Toca alguma moda por inclinação Toca na dormida, responde o bordão Dois peitos sereno dentro de um salão Cadê as morena muda de flexão Porque meus vecinhos doem no coração Que sofre nervosa Morre de paixão E aí